Você pode isolar aqui, por exemplo, com a base de bateria. Olha só que interessante, eu vou subir de 2 em 2 BPMs aqui, está em 70 BPMs. Vou subir para 72 BPMs, parece que nem mudou, eu vou subir mais 2 BPMs, parece que não está mudando, mais 2 BPMs. Subindo sempre de 2 em 2, você se acostuma com o andamento. Olha só, mais 2. Já subi 10, 10 BPMs, estava em 70, vim para 80 desse aplicativo aqui. Por que fazer esse processo de 2 em 2 BPMs? Você meio que tapeia o seu cérebro quando você usa esse argumento, esse artifício para você estudar. Você vai subindo de 2 em 2 BPMs, fez? Está legal? Sobe 2 BPMs só. Sobe 5, 10, 20, não, 2. Está legal de novo? Sobe mais 2, mais 2, mais 2, gradativamente. Você vai ver que daqui a pouco você chegou no andamento que você queria, de boa. Foi bem mais leve do que se você fosse subindo de 5 em 5, de 10 em 10 BPMs. A diferença fica muito mais perceptível. Quando eu faço aqui, 70 BPMs de novo. Se eu subo para 90 BPMs de uma vez também, como é que já acelera mais? Pode, inclusive, usar a linha da música para fazer um estudo técnico de Slap. E aí você vai até onde o seu limite te permitir. E aí você vai até onde o seu limite vai? E aí você vai, cinco, 20 BPMs de novo.